Olá, confira agora um resumo do que é notícia aqui no Parlamento Municipal de Santa Maria. 56 projetos de lei aprovados pelos parlamentares viraram lei no primeiro semestre de 2019. As matérias tratam sobre saúde e meio ambiente, dão nomes a ruas da cidade e incluem datas no calendário oficial do município. Veja a lista completa dos projetos aprovados no site da Câmara. O gabarito definitivo da prova para os interessados em estagiar aqui na Câmara foi divulgado. No dia 29 de julho, será publicado o resultado preliminar e a classificação dos candidatos. A presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, realizou visitas dependências do Gaia resgatando vidas. A associação desenvolve um trabalho de ressocialização com dependentes químicos e precisa de apoio para dar continuidade ao projeto desenvolvido. O planejamento das atividades administrativas para o segundo semestre foi tema de encontro entre o secretário-geral Rodrigo de Dias Moura e os servidores da Casa Legislativa. Durante as visitas aos setores, também foi realizado um balanço das ações desenvolvidas pela administração durante os primeiros meses do ano. O local da maioria das discussões que acontecem aqui na Câmara passa por reformas. O Plenário Coronel Valença está recebendo uma nova pintura para sediar as sessões plenárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos externos. Durante o recesso parlamentar, a Câmara tem expediente em horário diferenciado, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. O recesso parlamentar segue até o dia 31 de julho. Já na próxima quinta-feira, quando encerra o recesso parlamentar, as sessões plenárias serão retomadas. No dia 1º, os vereadores participam da primeira sessão do segundo semestre do ano. As deliberações acontecem a partir das 3 da tarde no Plenário da Casa Legislativa. O trabalho das comissões permanentes e especiais também será retomado no dia 1º. Os vereadores são organizados em seis grupos permanentes. São eles... Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Comissão de Orçamento e Finanças. Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. E, por fim, Comissão de Saúde e Meio Ambiente. As 13 comissões especiais vigentes também voltam a se reunir na próxima quinta-feira. Veja essas e outras notícias no site, nas redes sociais, na TV aberta, canal 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.